Em meio ao pior momento da pandemia no Brasil, cresce a pressão para que as competições nacionais de futebol sejam suspensas. Na entrevista que mais repercutiu na semana, um pedido por sensatez. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu tô perdendo amigos, eu tô perdendo amigos treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de segurar a vida, velho. Ah, aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto. Mas vai pegar uma delegação do Sul e levar pra Manaus? Como que vocês vão fazer isso, gente? O técnico do América Mineiro, Carlos Lisca, questionou a necessidade de jogos de futebol no Brasil neste início de ano. Segundo a tabela divulgada pela CBF, na Copa do Brasil, campeonato que começa na semana que vem, serão 80 times de todo o país viajando para jogar entre si. Gente suficiente para levar o vírus a milhares de pessoas. O grande problema é que a gente tá frente à pior situação da epidemia desde que ela começou. Então, o ideal é que todas as ações, todas as atividades que não sejam essenciais... O futebol parou pela primeira vez em março do ano passado, assim que a pandemia se agravou no Brasil. A pressão dos dirigentes, no entanto, fez com que as atividades voltassem poucos meses depois. Mesmo sem torcida nos estádios e com testes frequentes entre os elencos, os times não ficaram imunes ao coronavírus. Agora, a discussão gira em torno da possibilidade de uma nova paralisação. Os estados de Santa Catarina, Paraná e Acre suspenderam as competições regionais. O presidente da Comissão Nacional de Combate e Prevenção à Violência nos Estádios, O procurador Valberto Lira vai pedir à CBF que sejam suspensas as competições nacionais. Na verdade, é um pouco isso que o momento exige. Você talvez não parar definitivamente, mas você mudar, você selecionar, você ir retomando paulatinamente e só priorizando no momento o que dá para fazer em termos de saúde. Uma grande preocupação é com o próximo domingo. Aqui no Allianz Parque, o Palmeiras enfrenta o Grêmio pelo segundo jogo da final da edição da Copa do Brasil que começou no ano passado. Em São Paulo ou em Porto Alegre, a probabilidade de novas aglomerações acontecerem em comemoração ao título é praticamente certa. É pouco provável que mesmo que sejam tomadas medidas de isolamento da região, da área, é pouco provável que não exista essa aglomeração na partida final da Copa do Brasil. Agora, talvez pudesse, nesse momento, ser o último evento de futebol nacional decisivo nas próximas várias semanas. As competições organizadas pela Federação Paulista de Futebol estão mantidas, seguindo o protocolo de saúde aprovado pelo governo do Estado de São Paulo. Vai seguir o mesmo modelo que vem sendo seguido na Europa, onde teve vários países que instituíram o lockdown e mantiveram atividade de futebol, atividade esportiva, sem plateia. Já a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, responsável pela Copa do Brasil, não quis se manifestar sobre o tema. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, responsável pela Copa do Brasil, não quis se manifestar sobre o tema.